Fala povo do meu Brasil, varonil, aqui sou eu, Isaac Mendes, diretamente de Boston, Massachusetts, no frio que sou a graça. Só pra mostrar esse vídeo rapidinho a vocês ali, ó, daquela casa que tava fazendo uma reforma no telhado, e eu filmei pra mostrar a vocês como é que é o trabalho da galera que faz esse tipo de serviço, entendeu? Que não é tão fácil como muita gente fala por aí. É arriscado, sim, é perigoso, sim, porque você tem que ficar pendurado no telhado daquela casa ali, ó. E se você não tiver os equipamentos certos lá, não tiver com todo equipamento de segurança, e de repente você cair, baubau, entendeu? Então, acompanhem, curtam, compartilhem, e em breve eu estarei de volta para mais vídeos. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.